Convidado muito especial, o maior... não, o maior cobrador de faltas, né? Porque o cara que fez mais gol é o cara que atingiu mais êxitos. Então é o maior cobrador de faltas do mundo! Tudo bom? Marcos Assunção. Obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui com vocês. Vai ser um programa da hora. Prazer é nosso, caralho. Você já ficou mexendo a mão assim, o que é isso aí? Maral? Ele foi lá no nosso programa ontem e falou, mas vai receber o Marcos Assunção? É, mas eu quero saber a visão dele, entendeu? É porque o Amaral não deve chutar tão forte assim, né? O Amaral é aquele escambite dele, né? Não tem nem força na perna, mas aí eu fui inventar tipo, o goleiro preto não vira, né? Quebrei o dedo, mano. Só chutei a vida toda, mano. Mas quebrou de quebrou? Quebrou, tô com uma gaiolinha aqui no dedo. Ah, você fez cirurgia? Foi cirurgia, foi cirurgia. Caralho. Faz um mês que eu tô assim, mano. Nossa, mano. Vou ficar mais 20 dias. Não, e depois você fez a terapia. Toda vez você olha o cilindro do Amaral. Toda vez, Amaral. Você não vai sair, parceiro. Você é meu parceiro, mas cacete, eu te xingo sempre, malandro. Nossa, mas eu imagino a carinha dele. A carinha dele já é judiada do Amaral. Mas na hora que você vê que você machucou um amigo seu, você fica tipo... Triste, né? Você não queria machucar. O que foi ele? Cobrou um pênalti... Chute de fora da área. O Amaral não tem nem força na perna, mano. O chute foi forte? Não, né? Amaral, aquele corpite dele vai ter chute forte aonde, mano? Pegou na porra do calcanhar aqui e subiu na ponta do dedo a bola. Ah, desviou. Que dor da porra. Subiu e encavalou. E sentiu muita dor. Pra caramba. Ah, meio que o dedo entrou assim pra dentro? Isso aí, isso aí. Subiu aqui. Nossa. Olha, já comecei... Eu também fiquei dois meses, né, parceiro? Dois meses aí que teria que ter operado, só que deu um problema aí, os médicos aí... Ah, você não operou? Porque, tipo, você tinha que ter operado na hora. É, tinha que ter operado uma semaninha. Aí fizeram... Ficar de tala, 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 tala. Na hora que foi ver, eu tô entalado, cara. Só doeu mais. Ó, eu já comecei falando que você é o maior cobrador de falta do mundo, porque a gente ficou sabendo recentemente, né, que a gente tava lá vendo quem fez mais gols de falta, e aí a gente viu lá você... Tem uns golzinhos lá, hein? Fiquei feliz pra caralho, pô. Tem uns golzinhos, tem uns golzinhos. Você é o maior cobrador de falta do mundo mesmo, então? Eu não me considero. Por quê? Pra mim o Marcelinho... Não, não, pra mim o Marcelinho Carioca foi o melhor de todos, porque o Marcelinho Carioca foi a minha inspiração. Quando eu tinha 17 anos, eu tava no Rio Branco de Americana, muitas vezes eu saía do treino tarde, noite já, né, e subia correndo pro alojamento, e os caras pensando, pô, você vai tá subindo por quê? Você é corintiano? Eu falei, não, tô subindo pra ver o Marcelinho Carioca bater na bola. Você sabia que depois do treino ele ficava batendo falta? E aí eu pensava comigo, com 17 anos, eu pensava, pô, um dia eu vou ser igual esse cara, quero bater falta com ele, quero chegar próximo, pelo menos. Eu vi, porque a maioria das pessoas falam realmente que o Marcelinho Carioca foi o mais impressionante, assim, mas por quê, tipo assim, vai, você acha ele o melhor, mas ele não tem mais gol que você, por exemplo. Então, mas o melhor, eu digo, em termos de ter sido a minha inspiração. Na nossa vida, a gente tem que ter um cara, assim, você fala, pelo menos pra mim, eu olhava o Marcelinho Carioca bater na bola, eu quero ser igual esse cara. Aí você não tem essa vaidade de vir hoje e falar assim, ah, eu fui sozinho, eu não me inspirei ninguém. Não, 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 tive treinadores, tive treinadores que me inspiraram também, tive um treinador no Rio Branco de Americana que se chamava Wilson Carrasco, ele foi atleta também, jogador de futebol, jogou muito tempo na portuguesa, e era um velhinho que batia falta pra caramba. Então, Rio Branco de Americana tinha eu, Mineiro, que jogou no São Paulo, campeão do mundo, Marco Sena, Marcelinho Paraíba, esses caras todos aí, chegava depois do treino, a gente ficava treinando e o velhinho ganhava da gente. Mano, fazer uma pergunta pra você, por que, mano, por que que o jogador ele escolhe ser foda em bater falta? Por que que essa... É porque é uma responsa do caralho. Isso antigamente, hoje em dia já não tem mais isso, né, você não vê muitos gols de falta hoje. Os profissionais não deixam, né, o pessoal do clube. Hoje em dia você não vê mais gol de falta igual você via antigamente, né, antigamente você tinha Marcelinho Carioca, tinha o Neto, tinha Rogério Senna, tinha Petkovic, tinha Anderson Lima, Juninho Pernambucano, Rogério Senna, Ronaldinho. Então, ou seja, os caras treinavam, terminava o treino ali, tava morto de cansado, mas pra nós era uma diversão. Mas por que pra você, tipo, bater falta? Por que que despertou isso? Por que eu jogava no meio campo, mano? Eu queria aparecer na televisão, e pra mim aparecer na televisão nos programas de esporte, na quinta ou na segunda-feira eu tinha que fazer gol, porque o passe não adiantava, o cara não mostra quem deu passe, mostra quem fez o gol. Então eu falo, puta, mano, eu jogo de volante, como é que eu vou fazer gol? Um jogo, o outro que eu vou chutar de fora da área e vou acertar um chute e vai ser gol. Então eu vou ter que fazer alguma coisa pra eu aparecer nesse programa de esporte aí, meu. Comecei a treinar, viu, Marcelinho treinando. Então foi uma tática sua de chamar atenção. Queria aparecer nos programas de esporte. Caralho, mas boa tática, porra! É, eu quero aparecer nos programas de esporte, segunda e quinta-feira nos programas de esporte. E outra, às vezes você tá jogando um jogo trocado, um jogo muito... Pô, a bola parada decide, mano. Às vezes não é nem o gol de falta, mas um cruzamento venenoso assim, é uma bola que vai... E outra, mano, a bola parada é a hora que todo o cara que tá no estádio, ele tá olhando a jogada. Normalmente numa bola rolando, você tá conversando com o seu parceiro aqui, daqui a pouco... Gol! Você nem viu o gol. Mas numa bola parada, você pá num pênalti, numa falta lateral, numa falta frontal, num escanteio. O cara tá ali, ó, tá ali. Pô, tu vai ser gol agora, vai ser gol. É a hora que todo mundo para pra olhar a jogada. Então você, tipo assim, é uma hora também que, querendo ou não, te traz mais tensão. Você fala, caralho, tá todo mundo... Pelo contrário, mano. Sério, mano? O grande batedor de falta desses caras todos aí que eu falei, era a hora que a gente tava mais tranquilo. Porque era a hora que a gente esperava. A gente treinou, tipo, eu treinava dois dias na semana. Mas a gente treinou ali pra ter aquele momento, pra chegar àquele momento ali. E às vezes é uma só, né? Uma única, você tem que fazer o gol. Uma única. Então, a confiança é tão grande. E nessa confiança foi os treinamentos durante a semana que te deu essa confiança. Né? Então, é a hora que você tá realmente relaxado. Relaxar, tá de boa, tranquilo. Relaxar, tá de boa, tranquilo.